Olá, crianças, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula de matemática e nessa aula a gente vai falar mais um pouquinho sobre a adição. A gente já trabalhou os algoritmos, já vimos adição com reserva, sem reserva, já fizemos probleminhas com adição, mas eu tenho certeza que vocês já fazem cálculo mental, não é verdade? Então, nessa aula a gente vai aprender algumas características da adição que podem ajudar, facilitar nesse cálculo mental, tá bom? Esse conteúdo fica na página 119 do nosso livro 2, as atividades são 29 e 30. E a tia vai começar explicando pelo slide, tá bom? Podem acompanhar. Bom, o título da nossa aula, o título é Propriedades da Adição. Então, o que é uma propriedade? Propriedade é algo de alguém, algo próprio de alguém. Se eu tenho alguma coisa, aquela coisa é minha propriedade. O meu nome é minha propriedade, por isso é nome próprio. Se eu tenho a minha casa, minha casa é minha propriedade, tá? Uma característica minha é minha propriedade, é algo meu. Então, nesse caso aqui, as propriedades que nós vamos conhecer vão ser propriedades da adição, algo próprio da adição. Tá bom? Características da adição. A primeira característica que a gente vai aprender, ou a primeira propriedade que a gente vai aprender, é a propriedade comutativa. Tudo bem, propriedade eu já entendi, que é algo próprio de alguém, é algo que alguém tem, que alguém possui. Mas, alguém ou algo. Mas, e comutativa? Comutativa, olha, vem do verbo, comutar, que significa trocar. Trocar alguma coisa com alguém, trocar de lugar com alguém. Comutar é trocar. Então, propriedade comutativa é propriedade da troca. Mas, como isso acontece na adição? Vamos ver? A gente sabe que 9 mais 3 é 2. Essa continha é muito fácil, a gente faz rapidinho de cabeça. Não é verdade? Mas, como eu posso aplicar a propriedade comutativa nessa adição? Vamos ver? Se eu trocar as parcelas de lugar. Vamos ver o que acontece quando a gente troca na adição as parcelas de lugar? 3 mais 9 é igual a 12. Não aconteceu nada. O resultado permaneceu o mesmo. Vamos fazer outra operação com números maiores? Para a gente ver o que acontece se o resultado continua o mesmo? Vamos lá. 56 mais 37. 6 mais 7 é igual a 13. Opa, peraí. Deixa eu pegar a caneta. Esqueci de pegar a canetinha, gente. Deixa eu pegar o vermelho. Vamos lá. 13. Sobe uma dezena. 1 mais 5, 6. Mais 3, 9. 93. Ok. Agora eu vou aplicar a comutação. Vou trocar as duas parcelas de lugar. 37 mais 56. Vamos ver se permanece? 7 mais 6, 13. Sobe uma dezena. 1 mais 3, 4. Mais 5, 9. 93. Notaram que os resultados continuaram os mesmos? Então, o que a gente aprende ou conclui com a propriedade comutativa da adição? Na propriedade comutativa da adição, a ordem das parcelas não altera a soma. Ou seja, se você trocar numa adição, numa operação de adição, se você trocar as parcelas de lugar, isso não vai interferir no resultado. O resultado vai ser o mesmo. Isso na adição. Ok? Agora vamos ver a próxima propriedade, a próxima característica da adição. Propriedade associativa. Bom, que característica é essa? Que propriedade é essa da adição? Associativa vem do verbo associar, juntar. Eu vou me associar a alguém. Eu vou me juntar a alguém. Ou eu vou me tornar sócia de alguém. É um tipo de associação. Então, como a gente vai fazer essa associação na adição? Se a gente já junta, quando a gente faz uma continha de adição, a gente já junta as parcelas. Então, que propriedade é essa? A gente aplica essa propriedade quando as adições têm mais de três parcelas. Vamos ver? A propriedade associativa, a gente aplica quando tem mais de três parcelas. Então, três, quatro, cinco. Tá bom? Como é isso? Olha só. Eu vou associar, eu vou juntar a primeira parcela com a segunda. Primeiro, eu vou juntar essas duas. Então, eu juntei, eu separei essas duas para juntar primeiro. Então, vamos lá? Vinte e seis mais quatorze. Quatro mais seis, dez. Sobe uma dezena. Um mais dois, três. Mais um, quatro. Ok, deu quarenta. Acabou o meu cálculo, a minha operação? Não, ainda falta o número trinta e sete. Então, agora eu vou pegar o resultado dessa soma aqui, que deu quarenta e vou juntar o trinta e sete. Zero mais sete, sete. Quatro mais três, sete também. Ou seja, eu utilizei a propriedade associativa. Mas eu ainda posso fazer de outra forma. Ah, eu quero associar primeiro, eu quero calcular primeiro, esses números, as parcelas, as últimas parcelas. Então, eu vou primeiro somar essas duas parcelas. Quatorze mais trinta e sete. É igual. Quatro mais sete, onze. Sobe uma. Dezena para a casa da dezena. Um mais um, dois mais três, cinco. Percebam que a primeira operação não deu o mesmo resultado. Será que a última vai dar? Será que no final vai ser a mesma coisa? Vamos lá. Faltou agora o número vinte e seis, a parcela, a primeira parcela. Eu vou pegar, então, o resultado dessa soma das duas últimas, cinquenta e um, mais vinte e seis. Vamos ver quanto vai dar. Um mais seis, sete. Cinco mais dois, sete também. Ou seja, mesmo resultado. Mas eu ainda posso fazer, ó, de uma terceira maneira. Não tenho três números, então eu posso fazer de uma terceira maneira. Olha aqui, ó. Eu lá no outro lado, eu juntei, na outra prancha, nessa prancha, eu juntei. Primeiro, primeira parcela com a segunda parcela. Aqui eu juntei primeiro a segunda parcela com a última parcela. Agora, eu quero juntar a primeira parcela com a última parcela. Não posso fazer isso? Posso. Vamos lá. Para isso, eu vou ter que trocar o quatorze de lugar com o trinta e sete. Para eu poder juntar o trinta e sete com o vinte e seis. Ou seja, eu vou utilizar aqui, ó, a propriedade comutativa. Lembra de troca? Eu vou trocar, eu vou comutar. Então, eu vou, além da associativa, eu vou usar também a comutativa. Vamos agora, que eu já troquei, já usei a comutativa, eu vou agora usar a associativa. Vinte e seis mais trinta e sete. Vamos ver quanto dá? Sete, seis mais sete. Treze. Porque seis mais seis é igual a doze, mais um, sete, né? Treze. Um mais dois, três. Mais três, seis. Acabou a minha conta? Minha operação acabou? Oh, meu Deus. Não. Eu vou agora somar com o catorze que sobrou, que ficou aqui para trás. Sessenta e três mais catorze. Vamos ver se vai dar o mesmo resultado das outras? Três mais quatro, sete. Seis mais um, sete. Setenta e sete também. O que eu aprendo, então, com a propriedade associativa? Que na propriedade associativa, em uma adição de três ou mais parcelas, nós podemos agrupar de modos diferentes sem alterar a soma. Ou seja, eu posso juntar a parcela que eu quiser com a outra parcela primeiro. Eu posso fazer os grupos de parcela sem alterar o resultado. Ok? Então, vamos para a próxima e a última propriedade que a gente vai aprender hoje, que é a propriedade do elemento neutro. Essa aí é moleza, tá? Então, o que é quando eu falo de neutro? A gente pensa em quê? Vamos pensar? Neutro, que não faz diferença, que não interfere em nada. Ele é neutro. Ele não interfere, ele não tem opinião, ele não vai dar opinião, ele não vai fazer a diferença ali. Ele está neutro. Qual é, na adição, que parcela que pode ser um número neutro? Qual pode ser um número neutro na adição? Que não faz diferença? Tenho certeza que vocês já sabem. O zero. Vamos ver? Olha aqui. Por quê? Porque todo número que é somado a zero é igual a ele mesmo. 69 mais zero é igual a 69. Ah, mas se eu aplicar a propriedade comutativa... Ih, já foi. Se eu aplicar a propriedade comutativa... Deixa eu apagar ali para não ficar feio. A tia Georgia esqueceu que tinha posto no resultado. Se eu aplicar agora a propriedade comutativa, vamos ver? Se eu trocar as parcelas de lugar, será que altera? A gente já aprendeu que na propriedade comutativa a ordem das parcelas não altera o produto, não altera o resultado, desculpa. Não altera a soma. Então, zero mais 69 é igual a 69. Então, o zero é o elemento neutro da adição. Qualquer adição que tenha a soma com o número zero, a gente sabe que o resultado, a soma, vai ser o número que foi somado a ele. Qualquer número somado a zero é igual a ele mesmo. Então, o zero é o elemento neutro da adição. Tá bom? Agora, eu vou deixar vocês com as atividades do livro. A gente já viu o que são as propriedades, cada uma delas. E agora vocês vão aplicar nos exercícios da página. Das páginas 122 até a página 125. Tá bom? E depois a gente volta com mais. Um beijo e até a próxima aula.